Salve rapaziada! Beleza? Cristiano ML na área trazendo aí mais um vídeo de apresentação de mod rapaziada. Eu sei que todo domingo eu sempre trago um vídeo liberando mod, mas esse vídeo vai ser diferente rapaziada, já tô dizendo aqui no início, porque eu sei que depois o pessoal já vai ficar perguntando, cadê o link, cadê o link? Pô e aí ó, com menos de 20 poucos segundos de vídeo, já tô dizendo ali, ó, menos de um minuto de vídeo, já tô falando e esse mod não foi liberado ainda. Ele vai pra teste no mod hub, já tá em testes né, no mod hub, é mais um mod aí do nosso amigo Cola Mod, então hoje eu tô apresentando, mostrando pra vocês o que que vai vir futuramente no mod hub, beleza? Então esse aqui é um é um vídeo apresentando um mod, porque como todos sabem né, o mod hub ele libera mods de segunda a sexta, então dificilmente vai sair um mod no sábado e no domingo. Então esse daqui, só pra deixar bem claro, também né, como já tá no título, é para PC e consoles né, vai ser para todas as plataformas, mas temos que aguardar aí a liberação dessa coletadeira top demais pra vocês. Bom, vamos mostrar um pouquinho mais dela aí ó, a gente tá usando ela na nossa série aqui né, pra ajudar na divulgação da máquina também, é uma máquina top demais e ela vai ter as duas versões, essa aqui ó, essa aqui ó, que é a 1185 e essa daqui que é a 8i700 turbo, que é o modelo mais antigo, achei bem bacana o Cola ter trazido esses dois modelos, porque eles são um pouquinho maior do que a 1175, então é um ali uma faixa de máquina bem bacana e muitas vezes o pessoal tava pedindo muito e tá aí agora aí né, logo logo saindo pra vocês mais uma ótima opção e também ele fez ó, na versão arrozeira e na versão sequeira. vai ter ó, vai ter as duas plataformas, vai ter plataforma de milho e vai ter a plataforma aí, normal, aí ó, plataforma grandão, top demais, rapaziada, ela tem vários e vários detalhes que eu vou mostrar pra vocês agora, só aí dar uma volta aí na máquina e pra mostrar pra vocês aí ó, que nona top demais, rapaziada. Bom, o que que tem de detalhes? Primeiramente vou mostrar, eu acho que ela tem na loja pra vocês né, e aí depois eu vou começar a mostrar as características que tem nessa máquina, beleza? Bom, na loja não vão ter muito mistério né, ela vai tá em colheitadeiras, vamos lá ó, tá ali ó, 8i700, aí a gente vai entrar aqui, vai tá aqui a máquina, 8i700, e aqui é que tá o detalhe ó, rapaziada ó, um clique, ela vira a 1185, então vai ter as duas opções de máquina, só no clique aqui ó, repara que muda alguns detalhes dela também ó, nas faixas, aqui nos detalhes do motor, então aqui que tu vai escolher, se tu quer que ela seja uma 8i700 turbo, ou a 1185, é aqui que vai escolher ali um detalhe, aqui é a opção de pneus né, mitas, vai ter aí ó, balão, duplo, vai ter também aí o Michelin, o duplo, PK, aí ó, essas são as opções de pneu que vai tendo ó, aí ó, Tennenberg, Versa Time, e chegamos na linha arrozeira, aqui a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, porque aqui é onde tem um pouquinho mais de opção, na máquina né, pneu normal, aí vai ter a duplada, e de esteira, então aí que tá o X da questão aí ó, top demais, essa máquina ficou assim ó, de esteira, e voltamos por padrão normal, né, vamos deixar ela duplada, que eu acho que ela fica bem bonita a duplada, aqui ó, aqui ó, é um detalhe que eu achei bem interessante, que ele colocou lona do cano curta, que é a padrão, e longa, porque dependendo do modelo da máquina, isso daqui muda né, então achei legal, ele ter deixado essa opção ali ó, pode escolher, ah, mas na minha casa, a minha ali é o, a lona do cano é curta, ah, mas na minha é longa, então dá para deixar cada vez mais parecido com a máquina que, de repente, cada um tem, ou cada um conhece, giroflex, sem giroflex, como dá para ver, e com giroflex, olha ali ó, ficou ali, os dois giroflex, antena de PX também vai ter ó, design 1, tá aqui ó, design 2, aqui do outro lado, e o design 3, dos dois lados aí, vai ter as antenas, vamos descer mais aqui embaixo, aqui vem um outro detalhe legal ó, ponteirinha cromada ó, não tem, padrão, ou ponteirinha cromada, tá ali ó, vai dar para também aí ó, aquele grau na máquina aí ó, aquela qualificada ó, essa aqui já é uma ponteira maior ó, essa aqui eu achei muito legal, olha essa daí ó, e voltamos para padrão, mostrando melhor aí ó, a ponteirinha pequena, top demais, e rapaz, vamos deixar ela assim né, aqui nós vamos ter uma outra opção interessante que é bandeiras né, o pessoal pede muito né, tá aí ó, bandeira do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guainá, Paraguai, Peru, Venezuela, ele pegou todas da região aqui hein, Estados Unidos, Alemanha, e ficamos na padrão normal, então aí o pessoal que gosta de bandeirinha ó, fica legal cara, olha aí ó, show de bola, agora vai ter aí ó, aqui ó, bandeirinha também ó, bandeirinha também aí hein, é o de bola, aqui que vem um detalhe que eu achei top, que ele colocou, que é as cores ó, a dodgy um deer normal, e olha isso aqui, deixa um deer polido, cara olha aí ó, isso daqui fica muito legal, como se tu comprar né, para simular ó, ah comprei uma máquina toda velha, e aí eu mandei reformar e mandei o cara polir, e depois tu só configura ela, e pega ela assim ó, toda polida ó, bonitaça hein, chega a brilhar hein, cara, eu achei muito legal essa sacada dele, muito legal mesmo, achei bem interessante, uma coisa que até, são poucas máquinas que tem assim né, opção de cor envelhecida assim né, eu achei bem legal isso daí, para quem gosta de simular né, e quem acompanha nossa série sabe que a gente gosta de estar sempre simulando e fazendo esses detalhes né, aqui um outro detalhe interessante, cor da lona do cano, a lona daqui ó, deixa aí ó, amarelinha, deixa aí ó, laranja, é vermelha e dá para deixar ó, eu acho que o amarelo fica bem legal cara, combina bastante com a máquina né, ficou bem interessante, uma outra coisa bem legal, cor do banco, repara que lá dentro o banco tá preto, então ó, olha aí ó, olha aí ó, marrom, tem outro tamanho de marrom, para deixar bege, o bege achei bem legal, porque o bege se destaca bem né, achei que ficou bem interessante essa opção aí também né, e tá dando aquela mudada um pouco no interior da máquina também né, e a cor da roda né, dá para deixar a original ou pintar de preto aí né, o pessoal que gosta de dar aquela qualificada na máquina aí né, tem aí a opção também, e aqui é a placa normal né, dá para colocar a placa aí, quem queira. agora a gente vai mostrar alguns detalhes dessa máquina rapaziada, vou entrar aqui na máquina, vou botar aqui na câmera de fora, até vou deixar o meu HUD ligado aqui para mostrar para vocês, vou ligar a máquina, vou selecionar a máquina ó, selecionado um, olha lá ó, o grupo de controle tá no grupo de controle um, e ali já tá dizendo ó, escadas, olha aqui ó, só no mouse ó, olha ali a escada ali ó, posso subir, descer aqui a escada ó, olha aí ó, olha aí ó, eu vi essa escada, e também tem a escadinha daqui de trás ó, o mouse aí ó, ó, tudo com o mouse ó, ah vamos recolher ela aí também ó, dá para pegar e recolher ela, guardar ela também, tirar, guardar ó, tudo aqui com o mouse, isso aqui ó, isso aqui eu achei muito legal ó, tá para guardar a escada, outro grupo de controle ó, aperto na letra G de novo, a gente passa para o grupo de controle, 2, tampa do granelê, não vai ser aberta um X ó, é aqui ó, tudo que decide, aqui no mouse, é ó, tudo pelo mouse, subiu, descer, tá tá, quero puxar a tampa fechada, beleza, só fecha, quero deixar a tampa aberta, para enxergar lá dentro, pelo mouse, subiu, descer aqui, pelo mouse, grupo de controle 3, tá vendo, isso aqui é um grupo bem interessante, eu vou entrar aqui ó, na câmera interna, ó, tá vendo ó, tá vendo ó, acho que por fora, acho que é melhor para vocês verem, ó, olha a luz, olha a luz interna, olha a luz do Gabino, olha aí, olha a luzinha, todo mouse, cara, isso aqui eu achei bem bacana, isso aqui para jogar de noite, fica muito legal, vou deixar a luz ligada, vou mostrar aqui para dentro para vocês ó, e vamos para mais um grupo de controle, grupo de controle 4, esse aqui, esse aqui eu achei muito interessante, olha ali ó, marcador de RPM de velocidade no painel, repare ali no, no painel dela, ó, um clique, ó, desliguei o RPM, repara lá no botão, ó, liguei o RPM, vocês viram? Olha lá o botãozinho em cima, liguei ó, vou ligar a máquina, ó, aí fica funcionando, aquela questão toda ali do RPM da máquina ali, eu achei muito legal isso aí, para quem gosta de simular, essas coisas assim, fica muito interessante, essas funções assim, sabe, e agrega muito na máquina, eu acho muito bacana mesmo, desligar aqui a máquina, desligamos a máquina, olha aí ó, a luz interna, ela ligada ó, rapaz, ficou muito top, então logo logo aí rapaziada, rapaziada, mais uma opção aí, de máquina top chegando para vocês, e o mais legal de tudo né rapaziada, chegando para todas as plataformas, mais um mod top aí, com assinatura do nosso amigo, cola modding, também, agradecer também ao cola modding, por ter mandado ela para nós estar aí testando e apresentando para vocês, beleza rapaziada, é isso aí, eu sou Christian da ML Modding, espero vocês no próximo vídeo, ou live, e eu, ui! Tchau, tchau!